Bom dia pessoal, estamos aqui para mais um dia de aula, tá a gatinha aí Ô Luiz Henrique, olha pra cá, dá um oi, isso aí E vamos para mais um dia de escola e de creche Anda que ele tá com pressa, ele quer ir pra escola, tá me apressando Eu não tô com pressa Hoje o Luiz não tem pressa Não vai embora sem você não, pode deixar, nós estamos indo E é isso aí minha gente, vamos lá para mais um dia Bom dia minha gente, tô aqui no Shine Star, vim aqui fazer umas comprinhas para o aniversário do Luiz Alexandre Vai festinha né, negocinho de descartável, coisa e tal Vamos ver o que eu encontro aqui no Shine Star E é isso aí Só o painelzinho, vou colocar na entrada de casa, que bonitinho Até as árvores Iluminação Bastante coisas de Natal aqui Nos meses Temos bastante coisa Aí os enfeites, ó, ajuda a escolher um aí, ó Esse aqui tá três e pouco E muitos enfeitinhos para o Natal Tá vendo? Ló de carta A casinha Tem laços, tem guirlanda Qualquer dia eu venho aqui e faço um videozinho mais completo É que hoje eu tô com um pouquinho de pressa Tá vendo? Tem de vários tons Branco, dourado, vermelho Enfim, a pessoa escolhe aí o que quer E é isso meu povo Tá corrido aqui Tô tirando as compras do carro O Alexandre tá chegando daqui a pouco Ele descarregou lá em Lisboa E parece que a empresa mandou ele pra casa Então Fiz algumas comprinhas aí, né Pro aniversário do Luiz e tal Tô descarregando aqui as coisas E lá eu não filmei muito Não filmei muito porque Foi corrido O tempo foi corrido Mas é isso aí Conforme o vídeo a gente filma mais um pouquinho, tá bom? Até mais E rapaziada, como é que vocês estão? Bom dia Vamos levar um lixinho ali Vou levar um lixinho ali Fica aqui na base ainda Qual o lixo mais perto? Fica aquele ali Deixa eu botar o lixo ali As calças estão caindo aqui Qual do peso Das moedas Que eu tô com as moedas no bolso Vou ver se vou Na maquininha ali Vê quanto é um refri Vou comprar um refri Ah, tem muito carro aqui Muito carro Mais pra trás tem menos Lá na frente tem mais Vou ali na frente Deixar os papéis Pronto Deixa eu ver Pronto Pronto Na frente Deixar a papelada Pera aí Pera aí rapidinho Pera aí rapaziada Ó Notícia aqui Pegamos uma Scania Tá na mão Agora o pai tá de Scania Só que não Brincadeira gente O menino pediu pra eu dirigir A Scania tá ali na frente Que o dono vai vir pegar Entendeu Ele não dirige Não tem carta Agora eu tô de Scania Agora eu tô de Scania Menino pediu pra eu dirigir Tá ali na frente Que vão vir lavar o caminhão Pra não sei quem vai vir pegar Então É isso aí Fazendo um favor ali pro rapaz Ai ai E já já eu vou ali Fazer o que eu tenho que fazer E voltamos lá pro nosso caminhãozito Beleza? É isso aí gente De Scania por alguns segundos Só assim né Só assim Mas beleza 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 Valeu a piada Valeu a piada Mas realmente é um carro diferenciado Isso daqui Arrumação dele melhor A cama Olha A cama de cima desse daqui Já é das melhorzinhas A cama de cima desse daqui Já é das melhorzinhas E tudo mais Até mais gente Isso aí rapaziada Olha lá Scania Vai ser lavada Vai ser Vai ficar limpinha Vem um rapaz Eu não sabia não Vem um menino aqui Pra limpar o carro É um profissional Só pra limpar o carro Cara Te mete Pelo que eu entendi Quem vai pegar o carro Reclamou que o carro Tava sujo Entendeu Mas ele Tipo assim Vamos dizer assim Em vista de alguns caminhões Que eu já peguei Ele tá limpo Só que ele tá com algumas manchas Né O rapaz ele mesmo falou Ó A cama tá meio suja Tudo mais Só que Pronto O rapaz que ia pegar ele aqui Reclamou que tava sujo Tem que entregar limpo E como ele foi Pra revisão Na Scania Ele voltou com alguns plásticos Ou umas coisas ali De proteção E Pronto A sujeirinha no chão Dos sapatos Dos caras Perdão E deve ser isso É isso aí Bom Agora vamos ali na máquina Ver se a gente pega um refri Mas valeu a piada Não valeu Até parece Até parece Foi engraçado Eu vou contar tudo pra vocês Daqui a pouco Foi engraçado Ai ai Muito bom Bom Vamos ali ver se a gente consegue a bebidinha Quando chegar ali no carro Eu conto pra vocês A história de ali Tirar a Scania do lugar Bom dia rapaziada Acordando aqui na Zambuja E já já vamos sair fora Mais uns minutinhos Eu abro o horário pra gente Meter o pé Revi, 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 revi ali o O endereço do cliente É que perto dos anos 26km 15 minutos Então a gente vai indo e tal Devagarzinho E depois E depois O que será que vai vir depois Que mata O negócio é não esquentar a cabeça O negócio é não esquentar a cabeça Mas se o pessoal pede alguma coisa Eu conto pra vocês Vamos agora só focar Sair daqui Pro cliente E lá a gente vê O que vai acontecer Beleza? Até mais então gente Até daqui a pouco Bom dia pessoal Estamos aqui na Ericeira Vamos fazer um vídeo rapidinho Que finalmente vamos Vamos trocar o reboque Meu reboque é aquele ali O velhinho Olha lá O velhinho O velhinho da Ericeira Que ele é O meu velhinho Quem pegou a referência Eu vou trocar o reboque E vou lá Que esse daqui O rapaz está aqui Guarda o caminhão dele aqui Dá pra ver O mar lá E aí Depois Começar a ir pra casa E a gente conversa Beleza? Até já gente Rapaziada Já fizemos a troca O companheiro agora Trouxe o caminhãozinho dele Com o reboque dele De volta pra casa dele E agora Ele vai me levar De volta lá Pro meu caminhãozito E já está Eu tô com mais de duas horas De condução No caso Boa bonito aqui Não é? Aqui é muito bonito A Ericeira A Ericeira é top Top demais Aqui é muito bonito Mas então Agora eu vou voltar pra lá Talvez faça um corte Pra ir direto em casa Que eu acho que daqui pra casa Eu não chego com Com menos de duas horas Não Vou aproveitar Faça um Um lanche Ou não Sei lá Vou ligar pra esposa E a gente vê o que vai fazer Beleza? Daqui a pouco mais Eu converso com vocês Pegamos nosso reboque de volta Dá pra ver lá no retrovisor Ele tá do outro lado da rua Ali Porque eu tô terminando De fazer uma pausa Pra ele engatar Ele E ir direto pra casa Entendeu? Tô fazendo um cortezinho No horário Enquanto isso Tô Fazendo aqui um lanche Né? Fazendo aqui um misto Eu ainda tenho muito chão Até em casa São aí Umas três horas E eu quero ir direto Entendeu? Chegar em casa Toda aquela coisa Que vocês já sabem E tudo mais Bom, mas que bom Consegui trocar Rapaz tava com uma reboca Pessoa muito legal Entendeu? Me levou ali pra ver a praia Vocês viram o videozinho Aí botei junto aí Pô, muito top Muito top Que maravilha Que bom que deu tudo certo, né? Depois a gente se fala mais Beleza? Vai rapaziada Vamos ali engatar agora O nosso reboque Beleza? Vamos engatar o nosso reboque O nosso velhinho O nosso velhinho Aqui em Ericeira O nosso velhinho Aqui em Ericeira E já está Nosso reboque de volta Nas suas coisas Agora chegando em casa Vou deixar um bocado De coisa em casa Já não ando com mais nada Mas nunca mais Em porra de reboque Nunca mais Já não devia ter andado Mas Pra dar um pouco mais De conforto aqui Botei Me lasquei Agora não ando mais Deixa eu mostrar pra vocês ali Como é que Como é que é as coisas Isso daqui é o controle de altura Dessa parte de trás Aqui do caminhão Ali é o prato O prato E o que prende Por incrível que pareça O que segura Todo o reboque O peso Toneladas e toneladas É só a merda Daquele pininho ali Por incrível que pareça Agora o que que eu faço Mexo na altura Encosto o prato Um pouco aqui Pra chegar até o pino Mas antes Eu tenho que engatar As mangueiras São duas mangueiras De eletricidade De parte elétrica E duas mangueiras Da parte de ar Pneumático Em casa aqui Então Eu encosto o prato um pouco Chego mais perto Engato as mangueiras Depois bato O prato fecha Que ele tá ali aberto Aquela alavanca Ele fecha Tá preso Eu subo mais um pouco Vou botar ali o cavalo As patolas pra cima Puxo aquilo ali pra cima No final Vou lá atrás E tiro o freio Do reboque Beleza? Então vou fazer isso aí Pera aí Pronto Ela tá engatada Os cabos todos Aqui tem um acesso Escadinha pra gente subir Agora eu bato Pro prato fechar De volta Subo um pouco A suspensão Pra Ser mais fácil Subir as patolas O cavalo ali E depois tiro o freio Vamos ver aqui Agora eu tenho que Subir aqui Tá vendo? Tem uma alavanca Subo isso aqui Já terminei a parte ali E depois tiro o freio É isso aí gente Tudo pronto Vamos sair fora Tudo no seu devido lugar Agora é pra casa Vamos lá Vamos lá Fuga Agora é fuga da ericeira Fuga da ericeira Uau Daqui a gente pega Saia 21 A8 A8 lá em cima A gente vai pegar A principal agora Já me esqueceu Mas o que interessa É isso Depois IP3 Casa Beleza Beleza Vamos comigo até ali Vamos comigo até ali Na principal Vamos lá Caminhão do companheiro ali O caminhão do companheiro Dirige ali Muito legal Uma Mercedes das Novas Mercedes das Novas Bem legalzita A geladeira Tudo no capricho E uma pessoa Olha Uma pessoa evoluída Sabe Uma pessoa muito Muito legal Conversa bem Falei Me levou ali na praia Fiz aquelas cenas Para vocês Para vocês Se tivesse mais tempo Vai ali no Intermachê Come lá Não Vou só fazer meu corte Meter meu pé Fica tranquilo Muita gente boa Muita gente boa Micael Micael Acho Ele não vai ver esse vídeo Mas Micael Muito obrigado Um abraço Bom vamos pegar agora A nossa principal A segunda saída Para a gente poder Ir embora Da guiairi Vamos a fuga Da ericeira A guiairi Temos o nosso Reboca As nossas coisas Graças a Deus Bom E aqui já está Não A 21 Depois a 8 Depois P3 Casa Seu menos a ideia É essa Vamos ver o bicho Que vai dar depois Com casa Graças a Deus Vamos ver meus filhos Dar um abraço No meu garotão Fez Ele fez Doze anos No dia Quatro Dá um abraço No meu garotão Isso aí gente Mais perto de casa A gente se fala Valeu Muito obrigado Pronto Está para cima Agora vamos aqui Atrás Para tirar o freio Está tudo fechado O companheiro Fechou tudo aqui A gente conferiu As coisas As portas Aqui também Aqui tem o freio Olha Beleza Isso aí E agora vamos tocar Vamos embora Para casa Vamos lá Isso aí Rapaziada Estamos chegando Estamos chegando Obrigado A 200 metros Mantém A direita Está bom Dona RSS Obrigado Chegue em seu destino Obrigado Você vai chegar No destino Em C Chegue em casa Vou tomar uma duchosa Depois pegar as coisas No caminhão Outra coisa Outra coisa Para tirar logo De cara Para lavar A arca Para dentro De casa Tem que desligar A geladeira Para fazer o deixeiro Para poder limpar Depois Aquilo que eu já falei Quando chega em casa É casa Acabou Não Vivemos em casa Boa parte do tempo Também Em função Do caminhão Já expliquei isso Depois Vem uma hora Com a moleque Esperar as crianças E dar um beijo Dar um abraço Já ter uma lista De compras Saíram amanhã Fazer as compras Do caminhão E daqui a pouco Os abençoados Já estão Ligando E começa Tudo de novo Vocês sabem Como é E aí Tem que estar Tudo montado Copa lavada Tudo direitinho Para poder sair Não há desculpa Nem misericórdia Já já estão Chegando Vamos lá Vamos lá Mais um pouquinho E vamos chegar Sente o drama Da descida Aqui é com cuidado Lembre-se Caminhão vazio É outra coisa Caminhão vazio Complicado Pistola Molhadinha É assim Que ele gosta Ai 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 Amém 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 Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando naquela nossa pontezita abençoada, naquela que a gente gosta, que todo mundo gosta. Sai daí! Olha ela aí. Vamos lá. 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 Agora pequenito Olha o pequenito Pé pequenito Quem dera se dirigir esses caminhõezinhos e se desse dinheiro Provavelmente é uma coisa particular Quem dera Chegamos A mulher está em casa, o carro está aí Está chegando o Amaral Estava lá na cozinha arrumando as compras Mas ouvia aqui o barulho E aí, olha Está filmando também Vamos lá, vamos lá botar o caminhão no lugar Vamos lá Vamos lá botar o caminhão no lugar E é isso aí, minha gente Vamos lá Ajudar o Amaral O gato ficou até assustado Olha lá o gravatinho Mas ele já está acostumado com o caminhão Que ele costuma Olha lá, lá vem ele Ele costuma tirar uns descansos no reboque do caminhão Ele tem essa mania E vamos que vamos Já conheço Estava lá na cozinha arrumando as compras Aí vi o barulho do caminhão É o costume É o costume E é isso aí Mais tarde, crianças felizes Porque eu não avisei a eles Que o pai estava chegando Até porque eu também não sabia Né? O Alexandre estava em Lisboa É... E estava vazio Estava sem carga E eles não costumam mandar vazio Para a casa de Lisboa não De tão longe não A gente achou que ia dar algum outro trabalho Para ele, entendeu? E é isso, minha gente Acho que ele ainda vai botar um pouquinho mais para frente Porque ficou muito afastado E é isso aí E é isso aí, minha gente Essas calças, todas elas, dá uma sensação Que é brava, é brava Chegou, Amaral Olha ela É quem é que está subindo? Está saindo o pai, o caminhão vai É? Está vendo o caminhão? Será que é dele? Porque agora tem outro caminhão em Ferreira Tô com fome Porra O que ele fala para o pai é que ele está com fome Eu não gosto de camarão E é isso aí Vamos que vamos, minha gente Isso aí, minha gente Vamos lá Uma boa noite aí para todo mundo no canal Quem puder se inscreve Dá o like, hein?